Seis e cinquenta e estamos de volta ao vivo no Seis Horas Notícias. A gente mostrou nascer do sol, imagens da Chevena, bem lindo, né? Lá na zona norte de Manaus. Parece que o tempo vai ser bom hoje, né? Vamos ver na previsão? Aí a previsão do tempo, segundo o CIPAM, o Sistema de Proteção da Amazônia. Eita, não vai ser bom não. Em Manaus a previsão é de chuva com trovoada, mínima vinte e quatro, máxima trinta e um. Novo Aripuanã tem chuva, mínima vinte e três, máxima trinta e quatro. Em Coari, tempo nublado, mínima vinte e dois, máxima trinta e cinco graus. E lá em Codajás tem chuva, ai meu Deus, mínima vinte e três, máxima trinta e dois graus. O sol nasceu bonito, mas o dia hoje é de chuva. E olha, você que está aí em casa, precisa de um emprego, está desempregado, precisa de um curso profissionalizante aí para se inserir no mercado de trabalho, a gente traz as oportunidades para você. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM, está com mil e setecentas vagas para cursos de qualificação profissional. Aos candidatos que desejam se inscrever, é necessário entrar no site da instituição e preencher o formulário de forma correta e também completa. Os candidatos, para efetivar a inscrição, é necessário enviar também toda a documentação necessária para cada um dos oito cursos disponíveis. No caso, o RG, CPF, comprovante de escolaridade e também a declaração ao qual o curso que deseja concorrer à vaga. Vale ressaltar que as vagas estão disponíveis aos cursos de técnicas de atendimento ao cliente, relações interpessoais no trabalho, noções de gestão para empreendedores, noções de segurança na web, Excel com ênfase em gráficos, técnicas de organização em eventos, técnicas de produção textual e também formação de tutoria. Todos esses cursos estão disponíveis e as vagas já estão disponíveis a partir da sexta-feira. As inscrições começam às oito da manhã e se encerram até as 17 horas ou até as vagas terminarem. É importante que toda a documentação seja entregue entre os dias 23 e 29 de agosto. E o início do curso à distância já começa no dia 16 de setembro. A Fundação Doutor Thomas vai abrir na próxima segunda-feira 160 vagas para o curso de cuidador de idosos. As aulas vão ser ministradas todas as terças e quinta-feiras na Paróquia Divino e Espírito Santo no bairro Coroado e também no Crás da Betânia. As aulas vão começar no dia 10 de setembro. Então, se você tem interesse em participar do curso, corre para fazer sua inscrição porque as vagas são limitadas. O candidato precisa apresentar no ato da inscrição cópia e original do RG, CPF, comprovante de residência e, claro, ter acima de 18 anos. Para mais informações, o candidato pode procurar as unidades onde o curso vai ser ministrado. A Universidade Federal do Amazonas abriu inscrições nesta última segunda-feira para o processo seletivo simplificado na contratação de professores substitutos. Serão 16 vagas, sendo 12 para a capital e 4 para o município de Humaitá. Os professores que quiserem se candidatar a essas vagas farão suas inscrições pelo site da UFAM, que é esse que aparece aqui na sua tela. Você vai clicar na página Pró-Reitoria e lá estará uma ficha disponibilizada que será preenchida por você. E olha, os professores que se candidatarem para a carga horária de 20 horas poderão ter seus vencimentos aí chegando a um cálculo de R$ 3.500. Agora, os que quiserem se candidatar para 40 horas poderão receber um salário de até R$ 6.000. O processo seletivo será realizado em duas etapas. A primeira será uma prova, que será realizada, e a segunda etapa será realizada pelos títulos que o professor possui. E olha, tem notícia boa para a polícia. Ontem à noite, o governador anunciou a promoção para os policiais aqui no Amazonas. A Bárbara Mitoso me traz ao vivo aí os detalhes sobre essa promoção. Bárbara? Olha só, Mariana. Mais cedo foi exibida aí a matéria em que nós acompanhamos a entrega de novos equipamentos para os policiais civis e militares para reforçar a segurança pública. E não foi só isso, como você mesmo disse, né? O governador Wilson Lima anunciou ontem à noite durante uma formatura no Comando Geral da Corporação a promoção de 975 policiais militares, elevando aí para mais de 3.200 números de praças e oficiais que subiram de patente somente este ano. Essa é uma medida para valorizar a polícia militar, né? Os policiais que saem às ruas todos os dias para poder garantir a segurança da população. Volto com você, Mariana. Obrigada, Bárbara, pelas suas informações. Olha, gente, o jiu-jitsu tem feito parte da vida de estudantes autistas e também com paralisia cerebral. Isso ajuda e muito nas atividades do dia a dia. Olha, muitas mães perceberam aí a evolução dos filhos em atividades consideradas básicas. Vamos ver na reportagem? Aqui não falta disposição. Aproximadamente 30 alunos da Escola Municipal de Educação Especial André Vidal participam do projeto Avatar, que existe há quatro anos na rede de ensino para ajudar no desenvolvimento de cada um deles. Adriel é professor da turma há dois anos. Ele diz que a equipe sempre busca melhorias para a turma e trabalhar com esses alunos e ver de perto a evolução de cada um é gratificante. Uma sensação sem igual mesmo. A gente vê as crianças se envolvendo, apesar de todas as suas limitações, a gente observa que tem um ganho, tanto motor, como emocional, como afetivo e social. O projeto ajuda no desenvolvimento social, psicológico e pedagógico dos alunos com autismo e paralisia cerebral. Aqui no tatame, eles demonstram todo o amor que sentem pelo esporte. Aqui nessa escola é a minha vida. Sua vida? Sim. Você gosta de vir todo dia? Sim. E quando não vem? Quando não vem, eu fico triste. Você ama o jiu-jitsu? Sim. Há quase seis anos, Francisco treina jiu-jitsu. Ele fazia aulas de natação, mas quando teve o primeiro contato com a luta, pediu para trocar o esporte. Desde que começou a treinar, tem evoluído nas atividades motoras. Ele depende de cadeira de rodas. Antes, precisava da ajuda da mãe para mudar de lugar ou movimentar. Hoje, já consegue realizar essas tarefas sem o auxílio da mãe. A independência dele, dos movimentos de ser, como ele é cadeirante, ele não anda ainda, o movimento de sair da cadeira, ir para outra cadeira, dele se locomover. O esporte adaptado é um meio para a reabilitação das pessoas com alguma deficiência. O objetivo é possibilitar que essas pessoas consigam aumentar sua participação no âmbito social, proporcionando uma maior facilidade nas atividades do dia a dia. Que projeto lindo, né? Inclusive, tem um projeto na Câmara aqui de Manaus, que tramita aí para que o jiu-jitsu possa ser levado a todas as escolas da nossa capital. 6h57, eu vou de fotos agora dos meus telespectadores. Mostra para mim quem é que está com a gente aí hoje, Manu. Ah, Carla, que linda, pronta para a escola no Santo Etelvi, na Zona Norte de Manaus. Que bacana! Adriane, da Zona Leste, com pose comigo. Gostei, hein, Adriane? Um beijo para você! Cauã, do São Lázaro, ligadinho com a gente também aqui nessa quinta-feira. Um beijo, Cauã! Adorei esse coração! O Arlisson e a Jamiri fazendo um coraçãozão para mim no Monte das Oliveiras. Beijo, meus amores! Olha o coraçãozinho do Gabriel, que lindo também, do mutirão. Um beijo para você, Gabriel! Gabriele, lá no Coroado, também de pijaminha, mas ligadinha com a gente aí, na entrevista da doutora Débora Marfra, da Delegacia da Mulher. Um beijo, princesa! Ai, que linda a Maria Isabelle, do Tancredo Neves, toda de bailarina, princesa! Um beijo! E a Pietra, lá da Avenida Silves, é no bairro Cachoeirinha, né? Com o Luiz Rodrigues de fundo, dando as oportunidades lá na Zona Sul, aqui da nossa capital. Que bacana, gente! Muito obrigada! Eu vou me despedindo de vocês. Amanhã tem muito mais 6 Horas Notícias ao vivo, das 6 às 7. A gente está ao vivo, trazendo as informações para vocês, mostrando também as fotos, conhecendo os meus telespectadores. Amanhã a gente está de volta. Agora eu vou com imagens da Avenida de Jauma Batista. Mostra aí, ao vivo, olha aí como é que está o trânsito na Avenida de Jauma Batista, nos dois sentidos. Ainda não está muito complicado. Dá para sair de casa agora, para não pegar muito trânsito. Amanhã a gente se encontra, viu, gente? Ao vivo, às 6 da manhã, eu vou estar aqui te esperando. Um beijo e até amanhã! Tchau!